Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas, porque a dica de hoje, gente, é maravilhosa, super tendência, tá? São as tiaras que estão super em alta, um sucesso, inspiração Juliette, conhecida como as tiaras Juliette, né gente? E eu trouxe uns modelinhos pra vocês verem, que tá sendo um sucesso no ateliê, ó. Esse aqui, que eu fiz bem outono, olha que lindo, perfeito, né? Aqui eu trabalhei com a pérola número 8 e a número 5, tá gente? Botei ponto de luz, aquele de costurar. Olha como que ficou maravilhosa, tá? Essa daqui, eu já fui mais ousada, eu coloquei a número 8 e a número 5 e pontos de luz. Além dos pontos de luz, eu ainda coloquei, ó, uns chatons, tá vendo? Olha, pra dar um toque maravilhoso nela e ficou perfeita, né? Agora, essa daqui eu ainda fui um pouquinho mais ousada, que eu botei aqui brincando com as cores e o verde esmeralda, tá? Porque a intenção é essa. É que quando você entra com essa ousadia na criatividade, a tendência é vir sucesso por aí, né? Aqui, ó, usei a etiquetinha de couro, que é da Infinitua. Essa daqui eu trabalhei com a pérola, tá? 4, a 5 e a número 8, ó. Ainda botei ponto de luz e fui brincando com os chatons. Lilian, mas essa tiara tá um sucesso. Quanto que a gente deve vender? Olha, gente, eu não vendo por menos de 60 reais, tá? Bom, 60 reais vai depender do material que você vai estar usando. Porque aqui, ó, essa daqui, por exemplo, eu posso vender 60 reais, tá? Olha que linda. Já essas daqui, não. Então, eu ainda vou fazer um custo, mas eu acredito por mais, por mais, que ela não fique menos de 80, 90 reais, tá? Bom, dependendo, tá? Apesar da crise, mas dependendo, dá pra gente vender até 1,120, né? Porque é uma peça maravilhosa. E essa daqui, então, serve até pra noiva. Olha, que lindo. Então, vamos lá? Bora aprender a fazer essa coisa maravilhosa. Mas antes, deixa o seu joinha. Ativa o sininho, que tem muita coisa bacana vindo aí, tá? Muita. Então, bora aprender. Prontinho, meninas. Ó, ressaltando um detalhe, tá, gente? Eu trabalho com fio de nylon. Por quê? Porque ele fica, tá vendo? Invisível, transparente. O acabamento fica muito bonito. Essa rosa, eu coloquei uma fita número 2, pra dar um acabamento aqui. Essa aqui, eu deixei sem, que eu vou colocar ainda, tá? E olha como que ficou. Lindo, né? Ó, pra fazer essa diária, tá? O que que nós vamos precisar? Eu vou estar trabalhando com a pérola número 8, tá? Comprei ela em sacão, assim, né? Pintando e bordando. Tem até o preço aqui, pra vocês verem, ó. 8 milímetros. Aqui, eu separei, tá? Uns chatuns que eu quero colocar. Quero puxar ela bem pra esses rosas aqui. Esse rosa pink, tá vendo, ó. Pra ficar linda. Ainda separei esse ponto de luz, gente. Olha que coisa fofa. Aqui tem pérola número 5, tá? E a 8, que nós vamos colocar. Etiquetinha de couro. Olha que linda, tá? É da Infinitua. Perfeita pra esse modelo. E o arco, gente. Que aí, ele já vem encapado, tá? Maravilhoso. Esse arco aqui, onde eu encontrei, na pintando e bordando, se eu não me engano, foi de 3 a 3,50. Tá uma cor que vai fazer um contraste. Bem tendência, tá? E o fio de nylon. 25 milímetro, tá? Vamos lá. Aqui, eu já peguei uma agulha mais fina. Já coloquei um bom pedaço de nylon. E dei dois nós em uma ponta, tá? Pra poder começar. Agora, vamos lá. Pérola 8 e o chatum, gente. Mas nós vamos começar, tá? Aplicando. Vamos colar, tá? Os chatums na tiara. Começando a achar o meio, tá, gente? Gente, ó. Eu faço isso aqui, ó. Bem centralizando aqui. Aí, eu já vou colocar a cola aqui, tá? Lili, que cola é essa que você usa? É a T6000. Serve aí a E7000 também, gente. Então, ó. Vou colocar o primeiro aqui. Gente, se vocês ouvirem um barulho de música no fundo, não é aqui não, tá? Nada contra. Até porque tem música que relaxa mais. Então, ó. Aqui eu vou pegar no 3,5, gente. Vamos lá. 3,5 ou 4. Deixa eu ver aqui. Botar o 4, ó. O 4. Vou colocar mais um pouco. E, ó. Brincar com as cores, né? Tá vendo? Tá vendo? Vou pular pro lado de cá. E, ó. 4 também aqui. É bom você fazer essa medida, tá? Que aí fica bem certinho, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou botar dessa forma aqui, ó. E, ó. Agora, eu posso descer, ó. Mais 4 aqui, ó. Tá? Aumentei. Agora, eu vou virar pro outro lado. E vamos lá. 4, novamente. E este daqui, ó. Prontinho. Olha, só assim já ficou maravilhoso, gente. Olha isso aqui. Deixei secar um pouco, tá? Que é bem interessante você não ficar movimentando a peça com a cola molhada ainda. Vamos lá. Agora, eu vou pegar a agulha, tá? Com aquele bom fio de nylon. Com dois nós em uma ponta, tá? E vou fazer esse processo aqui, ó. Eu vou colocar aqui dois dedos. E vou começar aqui. Sendo que eu faço de cima pra baixo. Pra esconder, tá? Olha lá. O nó. Tá vendo? Ali, ó. Puxei. O nozinho vai ficar aqui. Porque nós vamos passar aqui por cima, tá? Aí, eu vou dar a volta aqui por trás. Olha lá. Dessa forma aqui. Volto e passo novamente. Costurando. Isso tudo é pra ficar bem firme, tá, gente? Olha lá. Aí, venho aqui novamente. Aí, ó. Prontinho. Segurando aqui, ó. O nylon. Nós vamos começar o processo. Então, uma. Duas. Três, tá? Ó. Três. Vai ficar pouco. Quatro. Se você for trabalhar com a pérola, tá? Quatro. Cinco. E a oito. Você sempre faz essa medida. Porque nós não temos ordem pra colocar. Eu vou colocando conforme eu vou fazendo, tá? Ali, ó. Aí, eu faço isso aqui, tá? Peraí. Olha lá, ó. Puxo o nylon sempre com esse dedo aqui segurando. E passo, como é a primeira, eu dou mais uma costurada aqui. Olha lá. Ficou firme, tá vendo? Aí, agora, eu passo novamente aqui atrás. Ali, ó. E vou pegar uma, tá? Já vou pegar oito agora. Duas. Três. E como esse arco aqui, ó. Ele vai aumentando. Você vai ter sempre que tá medindo. Ali, ó. Então, ó. Ficando dessa forma aqui. Aqui, eu botei nessa sequência. Vou puxar, tá? O meu dedo aqui atrás, ele nunca sai dessa posição ali, ó. Ele tá sempre segurando o nylon, tá? Então, ó. Agora, eu começo. A colocar a pérola ali, ó. Dessa forma aqui mesmo, tá? Ela vai bagunçando. Vai levantando aqui. E é esse que dá o efeito nela. Aí, eu venho. Passo. A linha. A agulha aqui por dentro, tá? Pra poder puxar. Pra ficar bem firme, ó. E prontinho, ó lá. Agora, nós vamos continuar. Feito isso. Agora, eu seguro. Então, ó. Uma. Vou inverter. Duas. Três. Quatro. Ó lá. Botei quatro. Tá? Vou puxar. Tá? E vou encaixando aqui, ó. Nessa hora, você vai sempre arrumando, tá? Nós vamos colocar o ponto de luz ali, ó. Você vai arrumando. Aqui, eu não vou costurar, tá, gente? Eu vou intercalando essa costura. Então, ó. Uma. Duas. Vou botar um ponto de luz. Três. Tá lá. Quatro. Ó. Aqui, ó. Ok. Certinho. Aí, você vai arrumando dessa forma aqui, ó. Prontinho. Agora, nós vamos passar com a agulha pra cá. Tá? Agora, vamos lá, hein. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Uma. Duas. A pérola oito. Três. Três. Quatro. Ficou dessa forma aqui. E vou colocar aqui pra trás, ó. Agora, eu uso o meu dedo aqui, ó. E empurrando, pra que ela dê aquela bagunçada, tá? Ó lá. Você vai automaticamente ali, ó. Sobe. Então, eu vou passar com a agulha aqui. E, ok. Vou jogar aqui pra trás. E vamos embora. Então, dessa daqui. Ficando dessa forma aqui. A tiara toda, lá, ó. Tá vendo? Agora, a pérola oito já mudou de posição. Aí, ela começa a levantar, dando esse efeito que é super legal. Então, costurei, ó. Ó lá. Vou jogar e vou segurar novamente. Então, ó. Novamente. Aqui, nós vamos chegar pela primeira vez, tá? Nessa parte que tem o chatum. Que aí, eu vou mostrar pra vocês como que é feito, ó. Ó lá. Prontinho, ó. Olha como ela vai ficando, gente. Vai dando o efeito muito bacana, tá? Ó, passei. Ó lá. Agulha. Ali, ó. Eu vou costurar. Saindo ali do outro lado, gente. Aí, eu puxo, tá? Pra vir pra cá, ó. Ó lá. Passei aqui por trás. Vim pra cá. Aqui, você pode escolher se você vai colocar, ó. Uma pérola oito. Ou se você vai trabalhar com a pequena. Eu coloquei a oito ali, viu? Costurar aqui. Porque aí fica firme, ó lá. A pérola oito já firmou. Tá vendo? Agora, ó. Uma. Duas. Vamos fazer um teste aqui. Encaixou, tá? Só não vou puxar muito, gente. Então, ó. Passei agora o fio ali por trás. E vou sair aqui, tá? Costurando. Ó lá. Pra ir preencher. Ó lá. E você vai segurando o chatum, porque ele ainda tá aqui, não secou 100%, tá? Vou colocar um pra preencher, ó. Ó lá. Ficou certinho, viu? Aqui já vai encaixando perfeitamente, ó. Cinco. Agora nós já vamos aumentando pra cinco. Veram? Então, vamos puxar. Tá? E vamos colocar aqui, ó. Tá lá. Ó. Certinho. Deixa eu costurar isso aqui, pra ficar bem firme. E vou dar a volta aqui, ó. Tá? Na largura certa ali, vai. Então, ó. Puxei, tá? Prontinho. Ficando, tá? Ó. Uma. E mais uma, quatro. Já tô aumentando, tá vendo? As pérolas. Ali, ó. E vamos fazer isso aqui, ó. E vamos, ó lá, ó. Fechando. Tá vendo? E agora eu vou costurar, gente. Deu pra pegar direitinho, gente. Aqui, agora eu vou botar um ponto de luz. E vou seguir fazendo mais um pouco, tá? Ponto de luz, nessa posição, assim. Coloquei a número quatro. Entre duas número quatro. Aí, ó. Eu vou costurá-la. E aqui, eu vou dar continuidade, tá? Então, eu vou colocar, ó. Ó. Cinco. E... Prontinho, meninas. Olha. Voltei. E adiantei bastante. Olha que lindo. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o acabamento, tá? Ó. Eu pego o nylon. Costuro uma vez aqui pra dentro. Volto por dentro de uma pérola, aqui no meio, tá? Olha lá, ó. Aí, aqui, ó. Eu dou um nó, tá? Um não. Eu dou dois nozinhos e puxo pra dentro da pérola, ali, ó. Bem no meio. Tá vendo, ó? Dei um nozinho. Puxei pra dentro dessa pérola. Vou dar outro nozinho. Olha lá. E vou costurar aqui pra dentro. Olha lá. Prontinho. Agora, eu vou cortar, tá? Olha só. Então, vamos recomeçar, ó. Aqui, eu já vou pegar. Vou passar aqui, olha lá, ó. Nozinho, tá vendo? Aí, dou a volta e vou novamente aqui dentro. Olha lá. E aqui, eu já vou começar preenchendo com mais pérola. Pérola 8. Aí, vamos colocar pérola 5. Pérola 5. Vamos lá. 4 pérola 5. Prontinho. Olha lá. E já vamos ir preenchendo. Lindo que ele vai ficando. Agora, eu vou costurar. O próximo, eu já não costuro, não, tá, gente? Ó, prontinho. Agora, eu vou colocar um ponto de luz, gente. Vamos lá. Vamos colocar agora uma pérola, número 5. Agora, o ponto de luz. Tá vendo? Ó, ponto de luz. Mais uma. Assim, dessa forma. Então, nós vamos puxar aqui. Ali, ó. Aí, agora, nós vamos costurar. Número 8. Agora, número 5. Então, uma. Duas. Três. Três. Ó, ficando dessa forma aqui. A gente joga pra cá. Passa por trás. Segura com o dedo, gente. Vamos costurar. E assim, eu vou dando sequência, tá? Ó, vou colocar uma, duas. Aqui, Ana. E uma grande, a número 8. Pra poder fazer isso. Ali, ó. Prontinho. Ó lá. Olha que lindo. Deixa eu virar esse ponto de luz aqui. Você vai arrumando, tá? Agora, aqui, eu vou botar uma número 8 aqui. E eu vou passar costurando. Vamos lá? Ok. Olha lá. Agora, eu vou preencher assim. Nós vamos. Olha lá. Aqui, ó. Olha lá. Preenchi. E agora, nós vamos terminando aí. Olha. Gente, que luxo que tá ficando. Aqui, ó. Eu coloquei, tá vendo? Quatro pérolas. Mas, entre três, eu coloquei o ponto de luz. Olha lá. Aí, eu vou chegar e vou arrumar aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. Dessa forma aqui. Aqui, eu já vou colocar mais pérola, tá? Uma 5, uma 8 e duas 5. Tá? Dessa forma aqui. Tá vendo? Olha lá. Aí, eu já vou rodar. Olha lá. Preencher. Vou passar o nylon ali por trás. Agora, eu costuro, tá? Eu fui fazendo isso. Eu fui intercalando, gente. Um eu costuro, o outro não. O outro eu costuro ali, ó. Agora, nós vamos colocar mais pérola, tá? Então, uma, duas. Ó. Três. E vou colocar uma número 8, tá? Porque nós já vamos encerrar ali, ó. Olha lá. Passo. Aqui, eu vou ir costurando, porque já tá no acabamento. Ó. Pra ficar bem firme, olha lá. Então, agora, nós vamos colocar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro pérolas. Número 5. Olha lá. Que aqui já tá no final. Se eu não me engano, é a última, né? Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos conferir. Tá? É a última mesmo. Então, ó. Agora, eu vou costurar. Ui. Ó. Vou passar novamente o nylon por trás. Aí, eu venho aqui dentro, tá? Passo pela pérola. Olha lá. Aqui, eu vou dar o primeiro nó, gente. Ó. Ali, ó. Vamos lá. Dei o primeiro. Puxei por dentro dela. Vou costurar. Você vai fazendo esse acabamento aqui, tá? Não tem mistério pra você fazer. Você dá dois nozinhos cegos. Confere aqui, ó. Pra não ficar aparecendo. Deixa eu puxar aqui pro meio. Pra eu poder dar outro nozinho cego aqui, ó. Prontinho. Tá? E, ok. Tá bem firme. Vou cortar aqui. Esconder a pontinha. Agora, eu vou colocar a etiqueta. Olha que lindo. Tá? T6.000, gente. Ó. Eu passo aqui. E coloco a etiqueta aqui, ó. Tá? E espalha cola. Olha que linda que fica. Tá? Perfeita. Tá aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Vocês podem estar fazendo o acabamento com a fita número 2 por dentro. Ou deixando desse jeito aqui. Eu vou deixar desse jeito. Gostei. Tá linda. Já tá finalizada. Mais uma prontinha pra eu vender. Tá? Luxuosa. Dá vontade de ficar, né, gente? Agora, ó. Tá aqui. Qual que você achou mais bonita? Diga aí. Vamos lá. Vamos na dúvida. Qual que você mais gostou? Eu fiquei apaixonada nessa daqui, hein? Nossa. Tá perfeita, gente. Olha isso. É. Vamos embora. Essa aqui também tá ali. Ai, essa daqui. Ah, todas. Vamos lá. Mais uma dica pra vocês. Espero que tenha ajudado. Que vocês gostem. Tá vindo muito mais. Mas muito mais coisas. Do simples ao luxuoso, tá? Então, ativa o sininho. Fica atenta no canal. Tá? E ó, vamos dividir. Vamos crescer juntas. O que eu deixo pra vocês, tá? Ela vem do coração. E é algo simples. Mas que tem uma grandeza imensa. A fé move montanhas. Se você procurar e pensar, você vai ver que o tempo todo, Deus, Ele trabalha com a nossa fé. Às vezes, Deus nos toca. Deus deixa a gente ser tocado. Para que possamos ficar vulneráveis. Fracas. Para que possamos ouvir tua voz e compreender que a sua vontade é maior do que a nossa. Que o seu querer é melhor que o nosso. Que os seus sonhos tem muito mais detalhes que o nosso. Então, se você está difícil, se você está passando por um problema que você não vê saída, compreenda. Deus, Ele é aquele Deus que abre portas aonde não tem parede. Ele é especialista em milagres. Ele é especialista em causas impossíveis. Ele é aquele Deus que muitas das vezes Ele trabalha onde não tem mais como ser trabalhado. Aonde você acha que não há mais saída. Ainda é aonde Deus age. Fé. Você precisa crer para as coisas acontecerem. A montanha. Tem noção do tamanho de uma montanha se mover? Então, ela só vai mover se você acreditar. Um beijo. Fique com Deus. Que a sua fé se renove. Que você encontre, sabe, algo novo que só vem de Deus. Até a próxima dica.